Bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo para essa conversa. Eu espero que ela se reproduza em outras ocasiões, antes da conferência. De preferência de Aramind. Mas eu gostaria de dizer que nós estamos há um pouco menos de dois meses do início do processo da conferência e é um bom momento de conversar. Como vocês sabem, no plano internacional nós estamos engajados num processo bastante intenso de negociação. Existe um documento que será a base do documento final da conferência, que se chama O Futuro Que Queremos. Esse documento está sendo, como eu disse, negociado no âmbito do Comitê Preparatório da RIMAS20. Na próxima semana, começará, no dia 23, começará uma segunda rodada informal de negociações, que durará duas semanas, em Nova Iorque, sobre o texto que já se chamou de documento zero, que hoje deixou de ser documento zero, porque ele está bastante recheado por propostas feitas pelos grupos de negociação. Como vocês sabem, a negociação, no âmbito do Comitê Preparatório, se desenrola por grupos. Nós somos parte do grupo dos 77 e China, e, portanto, nós coordenamos posições dentro desse grupo, buscamos influir nas posições do grupo, e o resultado dos consensos dentro do grupo, o resultado elevado à negociação como propostas do grupo dos 77 e China. Outro grupo que negocia em bloco é o grupo dos países da Europa, e que fala com uma voz só, também. Outros grupos são menos estruturados em termos de negociação e falam individualmente. No caso, existe um grupo no âmbito da ONU, que é o Juscans, que é o Japão, Estados Unidos, Canadá, e outros, enfim. E esse é um grupo que não fala com uma voz única. Os seus membros são Juscans, J-O-S-C-A-N-Z, o N-Z de Nova Zelândia. Esse é um grupo que negocia individualmente, cada um por si. Ele é um grupo de interesses, mas não um grupo de coordenação de posições. Não, ainda há países independentes, como a Suíça, como o México, como a Coreia do Sul, que são países que não fazem parte de nenhum grupo específico. E há, enfim, outros, Liechtenstein é um deles, enfim. É feita a negociação dessa maneira. O texto que hoje nós temos sobre a mesa é o resultado de um processo negociador até hoje. E eu gostaria um pouco de falar como foi feito o processo. Até que começou no ano passado. As Nações Unidas pediram aos países que apresentassem sugestões de texto para o chamado Projeto Zero, que foi um projeto elaborado no início deste ano, com base nas sugestões dadas pelos países, organismos internacionais, ONGs, enfim, até o final de novembro do ano passado. O Brasil, por meio da Comissão Nacional para a Rio mais 20, estabeleceu um processo interno amplo, extremamente amplo, de consultas a todas as forças sociais, seja governo, seja sociedade civil, legislativo, judiciário, academia, cientistas, empresários, movimentos sociais, indígenas, enfim. Foi um vasto processo de consultas que deu origem ao texto de contribuição brasileira a esse Projeto Zero. E, com base nessa nossa contribuição e em várias outras, foram ao todo 6 mil páginas de contribuições, se somarmos todos os países que contribuíram e sociedade civil, enfim. E essas 6 mil páginas de contribuições foram condensadas no chamado Texto Zero, que era um texto de 19 páginas, portanto, foi um esforço muito concentrado, de redução, até porque a resolução das Nações Unidas que estabeleceu a conferência determina que o resultado final da conferência tem que ser um texto conciso e de características políticas. Portanto, foi isso que o secretariado da ONU buscou ao fazer um texto com 19 páginas, portanto, conciso, e de características políticas. Com o início das negociações, a partir do início deste ano, esse texto foi sendo enriquecido pelas sugestões e propostas desses grupos negociadores aos quais eu me referi. E, com isso, o texto que tinha originalmente 19 páginas passou a ter 200 páginas. Como a determinação é que nós tenhamos que ter um texto conciso, os co-presidentes do processo negociador, que são os representantes permanentes junto à ONU de Antigua e Barbuda e da Coreia do Sul, se engajaram num esforço de condensar essas 200 páginas e buscar convergências sempre que possível. Então, hoje em dia, e já para a próxima reunião que começa, portanto, na segunda-feira que vem, nós vamos ter, a par desse texto com 200 páginas, nós vamos ter as sugestões dos co-presidentes na busca de condensar as várias ideias. Muitas das ideias, vocês podem imaginar, são muito semelhantes, apenas vindo de autores diferentes, elas engordam, às vezes, o texto, mas sem discordar necessariamente. Então, parte do exercício dos co-presidentes foi exatamente o de buscar a convergência sempre que ela era possível. Então, com base, como eu disse, nesse texto condensado, lado a lado com o texto das propostas dos países, nós vamos, então, entrar, na semana que vem, numa segunda rodada informal de consideração desse texto. Como vocês imaginam, é uma fase bastante rica da negociação, bastante densa. Nós temos, como o Brasil, várias funções nessa conferência. Nós temos a função de país-sede, portanto, aquele país que deve dar os meios necessários para que uma conferência desse porte, desse tipo, se realize adequadamente. Nós somos a presidência da conferência e, portanto, temos também uma função de buscar pontes entre as várias posições, buscar convergências, buscar consensos, e, ao mesmo tempo, somos Brasil, com nossas ideias próprias, com nossos interesses próprios, que estão sendo e serão defendidos. Então, essas são, basicamente, as três funções que o Brasil tem nessa conferência e que nos leva a uma atuação bastante intensa, muito presente, muito atenta, usando de meios importantes, não só do Itamaraty, mas de outros órgãos que estão fundamentalmente engajados, como nós, no êxito da conferência. Eu quero deixar claro que, para os que ainda não sabem, a Comissão Nacional Preparatória da Rio+, ela é co-presidida pelo Ministro das Relações Exteriores e pela Ministra do Meio Ambiente. É uma presidência dupla. E a Comissão Nacional conta com uma secretaria executiva. E essa secretaria é presidida pelo Itamaraty e integrada pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Fazenda, em representação aos três pilares do desenvolvimento sustentável, que, como vocês sabem, se trata do tema da conferência. A conferência se chama Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Esse é o título da conferência, esse é o mandato da conferência.